Poema Os Gatinhos de Isabel Cristina Silveira Soares Vamos contar? Um gatinho bem feliz subiu na torre a brincar Subiu outro e mais outro e puseram-se a contar Sobe um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e dez gatinhos de uma vez Agora é com você Vamos contar? Um gatinho Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez gatinhos Dois 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 Dois